Hoje eu vou passar aqui o passo a passo desse trabalho, espero que vocês gostem. Eu fiz aqui com três motivos, essas rosinhas, esses quadradinhos, eu emendei e eu espero que vocês gostem. Mas se você quiser fazer maior, é só você fazer mais essas florzinhas. Tem aqui no canal que eu já fiz esse squarezinho e aí você pode ver aqui no meu canal, nos vídeos, você vai ver lá esse square. E aí, como eu emendei, aí nesse trabalho aqui eu emendo e faço esses detalhes bem simples, tá? Mas isso aqui é mais pra quem tá começando, porque aqui tem muita professora no YouTube, né? A gente vê muita gente que sabe muito de crochê, eu sou apenas um iniciante, tá? Muito obrigada a cada um de vocês, pelos inscritos, por tudo. Continue voltando no canal e me ajudando. Então, vamos à nossa videoaula. Eu vou dar início aqui agora com esse fio aqui, com barroco natural. Eu vou dar uma voltinha aqui na agulha. Então, nós vamos pegar aqui dentro dessa florzinha, tá? Desse lequinho. Vou fazer aqui uma correntinha com três. Três correntinhas. E aqui dentro, o nosso lequinho vai continuar com três pontos altos. Três correntinhas. Vamos fazer aqui novamente. Três pontos altos. Três pontos altos. E aqui, uma, duas, três. Um ponto alto aqui dentro. Três correntinhas. Mais um ponto alto nesse espacinho aqui. Esse ponto alto aqui, ele não precisa ser muito alto, porque esse lequinho, ele tem uma diferença aqui, que ele é um pouquinho mais alto. Então, pra gente acompanhar a sequência, nós vamos deixar esse ponto alto menor um pouquinho. E aqui, uma, duas, três. E aqui dentro, novamente, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Mais um ponto alto. Então, aqui, vamos fazer mais um lequinho com três pontos altos. Três correntinhas. E vamos fazer mais esse leque. Vamos contornar, assim, por toda a nossa carreira. Então, aqui vai continuar os lequinhos. E a gente vai fazer pontos altos aqui, nesses espacinhos. Fiz a minha volta. Chegando aqui, eu vou fechar aqui, ó. Na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Então, ficou assim a nossa volta. Um lequinho com três, aqui dentro, três correntinhas, tá? Três pontos altos, três correntes, tá? Um ponto alto. Outro ponto alto aqui, sempre pontos altos. E o nosso leque aqui. Então, contornei mais essa carreira, ficou assim. Vou continuar aqui, com ponto baixíssimo. Até chegar no meio ali, onde nós vamos fazer o nosso leque, tá? Mais um ponto baixíssimo. Vamos chegar até aqui dentro, ó, desse espacinho. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. E aqui, três pontos altos. Mais três correntes. Vamos fazer mais um lequinho aqui. Chegando aqui, vamos fazer só uma correntinha, tá? De espaço. Aqui dentro, vou fazer três pontos altos. Três pontos altos, uma correntinha. Nesse próximo espaço, mais três pontos altos. Ficando assim. Uma corrente de espaço. E agora, aqui, vamos fazer mais um leque. com três pontos altos de cada lado. Três correntes. Três correntes. Vamos fechar esse leque. E eu vou continuar fazendo a minha volta aqui. E mostro pra vocês daqui a pouquinho. Então, vamos contornar a nossa carreira assim. Então, cheguei aqui até o finalzinho dessa carreira. Fazendo aqui o nosso lequinho. Como a gente começou a fazer, tá? Aqui foram quatro bloquinhos. Fizemos esses bloquinhos aqui com três. Cada um, sempre uma correntinha aqui no meio, nessa parte, tá? Aí, fechei aqui. Chegando aqui ao final, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes. Então, eu vou fazer da mesma forma. Aqui, levando pontos baixíssimos até o fim aqui, tá? Então, cheguei aqui ao final. Vou fazer mais um aqui. E nós vamos encerrar por aqui, tá? Vou cortar esse fio. Ok? Então, cortei aqui. E agora, eu vou unir essa parte com as outras que eu já tenho prontas, tá bom? Eu já fiz uma parte aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu já fiz aqui, ó. Eu fiz essa união com agulha de tapeceiro, tá? Eu gostei muito, achei melhor do que se eu fizesse com agulha normal. e espero que vocês gostem. Ok? Então, nós vamos fazer assim com essa agulha, tá? Que eu tenho aqui. Passada aqui por dentro. E a gente vai fazer dessa forma que foi a forma que eu achei melhor pra terminar esse trabalho. Aqui eu fiz assim, ó. Juntei as duas partes. aqui, ó. Nessa partezinha nós vamos passar aqui, ó, o fio por aqui. E a gente vai simplesmente costurar. aqui eu vou amarrar. Aqui eu vou amarrar. Primeira... Primeiro pontinho aqui nós vamos amarrar. dá mais um nozinho aqui pra ficar bem firme. Então, agora aqui, ó, vou continuar fazendo assim. Dessa forma. eu vou pegar aqui, ó, nessa partezinha do trabalho. Nós vamos fazer assim, dessa forma bem simples, tá? Pega aqui nesses dois pontinhos, tá? aqui na frente, nesses dois pontos. E é só puxar aqui a agulha. Então, ele vai ficando assim, fazendo essa laçadinha. Se você tiver outra forma pra fazer isso, você também pode fazer aí do seu jeito, ok? Mais uma vez, aqui no próximo pontinho. Vamos passar por aqui essa agulha. E aqui a gente vai tecendo, ó. fica bem firme. Não tem perigo de sair. Então, é isso, gente. Eu tô fazendo aqui. Vou adiantar um pouco aqui o meu trabalho e depois eu mostro pra vocês. Mas, creio que não tem problema, nenhuma dificuldade pra você fazer o seu. Aqui, se você quiser passar aqui dentro, simplesmente também pode. Aqui, dessa forma. Aqui, a gente já pega nos pontinhos aqui na frente, ó. No próximo ponto, vamos pegar aqui. E aí, vai ser mais uma etapa do trabalho aqui concluída. Então, tá ficando assim, ó. Vamos lá, continuando aqui. aqui. Aqui, eu peguei só um ponto da linha. Vamos pegar aqui os dois. Essa foi a forma mais fácil que eu encontrei pra unir esses nossos quadradinhos aqui. pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Veja como está ficando. terminei aqui essa parte do nosso trabalho. E agora, eu vou cortar esse fio e vou amarrar aqui os dois, ó. então, eu vou dar continuidade agora fazendo a outra parte do trabalho. vou dar uma volta na agulha fazer aqui amarrando aqui então, aqui dentro eu vou fazer mais um lequezinho. então, esse leque ele vai ser do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. Vamos subir duas correntinhas porque essa já vai dar altura da terceira corrente então vou fazer aqui três pontos altos. Na verdade são dois já temos essa correntinha três correntes e aqui dentro mais um ponto alto vamos fazer três pontos altos. No próximo não tem nenhuma correntinha de espaço vamos lá três pontos altos no próximo bloquinho a mesma coisa três pontos altos e assim vamos seguindo a nossa carreira até o fim vou fazendo aqui a minha e mostro pra vocês vou mostrar pra vocês aqui como vai ficar aqui no meio onde nós fizemos a emenda tá fiz aqui os meus pontos altos esse bloquinho então aqui dentro eu fiz esse bloquinho no próximo vai ser da mesma forma onde tinha um lequezinho esse leque aqui nesse espacinho nós vamos fazer mais três pontos altos aqui dentro e vamos seguindo assim até o fim da nossa carreira tá aqui ó na emenda continua da mesma forma tá estou chegando aqui ao final da minha carreira então se você achar que for necessário se tiver muito apertado o seu ponto você pode fazer uma correntinha aqui no meio entre um bloquinho e outro você faça uma correntinha no meio se precisar porque meu ponto ele é um pouco apertado às vezes vai ficar muito apertado então você pode fazer uma correntinha no meio não tem importância não vai mudar a estrutura do nosso trabalho não aqui eu fiz uma correntinha no meio e quase não deu muita diferença mas ele vai ficar mais soltinho chegando aqui nesse bloquinho do nosso leque eu vou fazer também uma correntinha tá e aqui vamos fazer o nosso lequinho com três pontos altos da mesma forma que fizemos antes três correntes e aqui mais um bloquinho desse leque com três pontos altos então ficando assim vou continuar a minha volta e mostro já já estou terminando aqui a minha carreira vou fazer essa parte aqui com vocês três pontos altos vou fazer uma correntinha tá mais um bloquinho correntinha com três pontos altos e uma correntinha tá então vou prender aqui e agora vou fazer mais uma volta com essa mesma cor já fiz aqui as minhas três correntinhas as duas porque aqui já tem um espacinho bem grande então eu vou fazer assim agora ok vou passar aqui vou fazer um ponto alto mais um ponto alto aqui dentro eu vou trabalhar os três pontos altos três correntinhas três pontos altos e a nossa volta vai ficar um pouquinho diferente aqui mais um ponto alto sobre ponto alto e aqui no próximo também vamos fazer essa voltinha diferente sim até aqui que eu fiz até aqui então gente eu vou fazer aqui mais esse cantinho aqui com vocês essa voltinha aqui já fiz três pontos altos aqui dentro aqui eu fiz uma correntinha tá porque o meu tá ficando um pouco apertado então às vezes eu coloco uma correntinha quando tem necessidade então o que vamos fazer nesse próximo ponto aqui alto um ponto alto novamente mais um ponto alto e aqui dentro três pontos altos dois três três correntes e o mesmo leque três pontos altos e no próximo ponto de base vamos fazer aqui ponto alto mais um ponto alto e assim nessa parte vamos fazer pontos altos aqui sobre os pontos altos chegando aqui três pontos altos então nós estamos finalizando aqui mais essa carreira e eu vou fechar aqui essa parte fazendo mais três pontos altos aqui dentro dois três vou pegar aqui nessa correntinha vamos fechar aqui tá ficando assim o nosso tapete agora eu vou dar início novamente com esse branco tá com esse fio branco então vamos dar uma voltinha aqui e vamos começar aqui nessa parte vou fazer o primeiro pontinho aqui tá duas correntes aqui dentro três pontos altos como a gente vinha fazendo aqui no terceiro ponto eu vou fazer aqui mais três pontos altos dois né três um dois três três e aqui dentro o nosso lequinho com três pontos altos de cada lado um dois três três correntes mais mais três pontos altos três pontos altos aqui mais um bloquinho de três pontos altos certo mais três pontos altos neste bloquinho aqui vamos voltar agora fazendo assim dessa forma da mesma forma que a gente estava fazendo antes em cada espacinho três pontos altos eu vou fazer agora com branco mais carreiras e eu volto mostrando aqui para vocês tá bom depois nós vamos chegar até aqui não tem nenhuma dificuldade a gente vai fazer sempre igual sempre três pontos altos em cada quadradinho desses e aí vou contornar quando chegar as minhas carreiras prontas eu mostro aqui para vocês tá bom eu terminei aqui então essa parte aqui ficaram quatro carreiras tá um dois três quatro com esse branco mas você pode fazer mais carreiras para seu tapete ficar maior seu trabalho e aqui se você quiser você pode fazer mais florzinhas para você aumentar aqui o seu trabalho ao invés de três você pode fazer quatro ou seis e aí você vai ter um trabalho maior então agora vou começar com esse fio aqui laranjado é uma voltinha aqui para a gente começar novamente aqui a trabalhar essa parte tá iniciar aqui vamos fazer mais um lequinho do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes puxar essa linha para cá ajeitar ela aqui assim então são três pontos altos três correntes só que agora nós vamos fazer um ponto picô tá vamos buscar aqui essas duas lançadinhas e aí puxar formando assim um picô aqui mais três pontos altos dois três aqui vou fazer apenas uma correntinha e nesse pontinho aqui nesse espaço vamos prender com ponto baixíssimo ok mais uma correntinha aqui dentro vamos fazer outro leque com três pontos altos de cada lado três pontos altos três correntes vamos prender aqui novamente essas duas alcinhas a gente fazer o ponto picô mais três pontos altos então vai ser assim o acabamento do nosso trabalho espero que vocês gostem ou você pode fazer aí de outra forma também se você quiser fazer mais uma correntinha prender aqui nesse próximo espaço com ponto baixíssimo ok uma correntinha nesse espaço vamos fazer mais um leque com três pontos altos de cada lado três três correntes e aqui dentro vamos fazer o nosso picô então vai ficar dessa forma dois três uma corrente vou prender aqui nesse espacinho e nós vamos continuar assim tá vou finalizar toda essa parte do acabamento e volto mostrando pra vocês como ficou o trabalho então gente foi esse o nosso trabalho muito obrigado por você ter assistido esse vídeo Deus abençoe a cada um de vocês por cada inscrito que eu tenho tido aqui no meu canal é muito gratificante a gente ver o nosso trabalho sendo reconhecido então muito obrigado fica com Deus um beijo grande até a próxima aula tchau tchau